Os morcegos são frequentemente associados a vampiros, ou outras criaturas míticas e misteriosas, o que é apenas parte do que os torna tão assustadores. Acontece que existe um tipo de morcego mais comumente encontrado na África, chamado morcego cabeça de martelo, que se parece com o material de que são feitos pesadelos. Ao contrário da crença popular, em lendas e histórias de terror, a maioria dos morcegos não bebe sangue. Sua dieta consiste principalmente de figos, bananas, goiabas e mangas, tornando-os importantes polinizadores. Por outro lado, seus hábitos alimentares os tornam considerados pragas pelos agricultores africanos. Este morcego cabeça de martelo nos lembra a Gárgula, uma estátua grotesca de uma figura mítica que muitas vezes adorna antigos castelos europeus. É um mega morcego encontrado nas florestas tropicais da África Central. É a maior espécie de morcego da África. Embora eles possuam apenas 25 centímetros de comprimento, os machos podem ter uma envergadura de quase um metro. Já as fêmeas possuem um corpo menor medindo cerca de 20 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 80 centímetros. Forte diformismo sexual é observado na espécie, pois os machos são significativamente maiores que as fêmeas. Os machos têm uma cabeça grande com rostro, laringe e lábios alagardos, que permitem a produção de gritos altos. A aparência das fêmeas é semelhante à maioria dos outros morcegos frugívoros. A espécie tem um sistema de acasalamento leque, e que algumas centenas de machos se reúnem em grupos leques para atrair as fêmeas. Deixe seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo vídeo.